Música Estamos de volta à cidade de Lindóia e aqui as competições de xadrez já começaram. A gente tem que falar bem baixinho para não atrapalhar a concentração deles. Acompanhe! Bom, agora eu estou com o professor Américo, ele vai conversar um pouquinho com a gente. Américo, conta para a gente um pouquinho do seu trabalho com os alunos. Então, nós temos o começo de um trabalho no segundo ano, até o quinto ano, na Escola Toluse, a qual todos os alunos da escola, nessa faixa etária, fazem um xadrez. Então, uma visão mais pedagógica do xadrez, uma questão competitiva, né? Aqueles que vão se destacando com o tempo, nós vamos encaminhando para algum centro de treinamento, aqui em Franca mesmo, e isso traz um aperfeiçoamento interessante para os nossos atletas, que eu acho que está sendo diferenciado hoje. Eu estou agora com a Maria, que é a avó da Ana Beatriz. A Ana Beatriz é campeã paulista e vice-campeã brasileira. Maria, conta um pouco para a gente da sua trajetória acompanhando a Ana Beatriz durante todo esse tempo. Bom, eu acompanho a minha netinha desde os seis anos de idade, e eu fico muito orgulhosa com isso, porque ela só vem progredindo nesse esporte. Pena que é um esporte, assim, tão pouco incentivado, mas a gente percebe que é um esporte que dá um retorno muito grande para o aluno em sala de aula, e a gente só tem, assim, a agradecer, né? Porque ela tem se saído muito bem nas competições, e para mim não é sacrifício nenhum, é só orgulho mesmo. A Ana Beatriz já está com nove anos, né? E já é campeã paulista e vice-brasileira. Como é para a senhora vê-la chegando tão longe, assim? Então, para a gente é muito importante, a gente incentiva muito, não só eu, como a família inteira. Hoje o pai e a mãe não podem estar, mas estão lá em casa ansiosos, né, por resultados. E ela também, ela é calma, é até mais calma que a gente, né, e ela espera chegar mais longe ainda, né? O objetivo dela agora é o Chile, ela já foi até pesquisar no computador como é o Chile. Ela disse que quer ver neve. E o que um bom jogador de xadrez precisa saber? Bom, a primeira coisa é estudar. Não tem que sair disso, né? Ser persistente e saber ganhar e perder. Tirar coisas boas das derrotas, né? E não se vangloriar tanto das vitórias. Isso é um bom jogador de xadrez. Então, estudar bastante e saber não se abater com as derrotas também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho